Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, capacita o Grupo Agricultor Sira e o Município de Viqueque. Diretor Nacional Agricultura na Horticultura, Lúcio Romeo Ribeiro Hateten, Direção Nacional Agricultura na Horticultura, retém apoio ao seu parceiro FAO, onde for financeiro, no Lúcio Grupo Albu Sira, onde facilita a formação do agricultor Sira. A torreta a produção agrícola nebedia, precisa ter atenção no radia do sistema colheta no gestão pós-colheta. Não armazenamento, gestão. O senhor não vai ter preparação. Preparação, todo tempo, quando eu estou com ele, para fazer o seu parceiro. Depois da colheta, o ensaio está aqui, o Rússia vai, já, fatem. Nos armazéns, vai vir aqui, o Rússia vai, não 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 vai. O cinema, Itatofo, Hanoi, Vila Valle, direção nacional, Hanoi, Vila Valle, às vezes, reduz os resultados no nosso trabalho durante o pós-colheta. Administrador, município, Viqueque, Zanuário Suárez, Boli, Rússia Grupo Agricultor Sira, a continua a serviço Macaz, rodei raçaia produção agrícola e harailaran. O programa Nacional Food Loss, especialista Claudio Sminisateten, o objetivo da capacitação é convidar o Grupo Alvo Sira para beneficiar o projeto de colheita no pós-colheita. O treinamento é a participação do administrador do município do Viqueque no Grupo Alvo Watu Lari, Watu Carbau, Osu no Viqueque. Justifique que Paulino Pinto vai arteter ali.